O Brasil tem uma coisa riquíssima, que é a diversidade da sua matriz energética. Apesar de ainda ser muito importante no Brasil a produção hidrelétrica, mas é um país que tem também uma produção eólica, solar muito significativa, gás natural. A PSR é uma empresa provedora de soluções analíticas e consultoria no setor de energia. Na PSR o nosso papel e a nossa missão é tentar encontrar os melhores caminhos, as melhores soluções de menor custo e de maior qualidade para os clientes que a gente tem na área de energia no mundo inteiro. A maior parte das startups começam na garagem. No Brasil começou na cozinha lá de casa. Desde o início a nossa aposta foi, ao desenvolver tecnologias, ao desenvolver pesquisa, nós conseguimos encontrar soluções que permitiam resolver problemas da complexidade, dos problemas de energia no mundo, que envolvem investimentos de dezenas e dezenas de bilhões de dólares. Como lidar com essa altíssima penetração de renováveis? Foi uma mudança de paradigma para todos os sistemas. Mas, o que a gente tem que saber é que tem desafios. E aí você passa a ter uma demanda de ferramental para de fato conseguir identificar e otimizar a operação desses sistemas, garantindo a segurança de suprimento, que é o elemento chave em todos os sistemas. E a gente utiliza o pacote de otimização da FICO, que ele é o motor de otimização das nossas soluções. O grande diferencial da aplicação das soluções tecnológicas da FICO dentro do nosso software, ele vem de permitir resolver problemas da vida real, que são extremamente complexos, com uma capacidade de entregar os resultados de uma forma muito rápida. E essa realidade permite melhorar a economia, melhorar o bem-estar, melhorar as condições desse país. Isso é uma coisa que nos deixa muito felizes e é uma grande recompensa que nós temos. Na PSR, todo dia, nós estamos concentrando todos os esforços para buscar soluções e ajudar os nossos clientes a melhorar a produção de energia nos seus países, a tomar decisões racionais e otimizadas para que a gente consiga chegar num contexto de produção de energia que seja tanto mais sustentável e economicamente viável, além de segura. Meu nome é Rafael Chabá e eu estou orgulhoso de fazer parte da transformação energética do mundo. E aí E aí E aí Obrigado.